Fala galera, como vocês já sabem, eu sou o Power2Min e saiu um novo vídeo, uma gameplay do Atomic Heart na Gamescom e vamos ficar por dentro um pouquinho da história do jogo para saber o que a gente espera desse jogo que tem previsão de lançamento para o final do ano. Vamos lá! 1937. Dmitry Chechenov obtém seu doutorado e o emprego em um instituto de pesquisa do cérebro, Academia de Ciências da Medicina, da União Soviética no Departamento de Natureza do Intelecto. Chechenov é ordenado a restaurar o trabalho de pesquisa anteriormente efetivo do instituto. Com esse objetivo em mente, o professor Chechenov forma um novo grupo de cientistas, muitos dos quais compartilham suas filosofias. Neste mesmo ano, o Instituto de Pesquisa do Cérebro iniciou o projeto CrowdMan, cujo objetivo passa a ser criar um novo tipo de humano que não tenha individualismo nem vida privada. Novembro de 1939. A União Soviética inicia guerra com a Alemanha no território da Polônia. A produção em larga escala de robôs militares simultaneamente com o total e completa atualização da tecnologia utilizada para controlá-los demanda investimentos financeiros colossais. O governo da União Soviética considera o projeto um prejuízo líquido e sem perspectiva. 1941. Os nazistas se rendem. A União Soviética ocupa os territórios alemães. As perdas durante a guerra foram surpreendentes. 200 milhões de cidadãos da União Soviética morreram. A população da União Soviética e dos países europeus não é mais proporcional às áreas ocupadas por eles ou às necessidades de suas economias. Chechenov é rapidamente nomeado para chefiar o Programa de Desenvolvimento de Robótica para compensar a falta de força do trabalho. 1948. Lançamento bem-sucedido da rede Colective 1.0 nas instalações 3826. O progresso do desenvolvimento da robótica é impressionante e produz resultados fantásticos. A União Soviética inicia a exportação em massa de robôs para todos os países europeus por preços mínimos. 1950. Nesse mesmo ano, CX-9 faz um avanço incrível no estudo de neuropolímeros. Ele cria o processo de adaptação do tipo mimetismo, ou seja, a extração da estrutura estável do neuropolímero em criaturas vivas. A partir de agora, a casca cibernética dos polímeros torna-se secundária e o neuropolímero passa a ser um modo programável e independente. Esta descoberta é o que leva CX-9 a criar o Colective 2.07. O complexo Xelomei é transferido para a estação aérea Ícarus e é elevado aos céus. 1951 a 1954. Um rover lunar soviético viaja com sucesso para a Lua e volta, trazendo uma amostra de solo com ele. Usando os complexos de dados recebidos, Vavilov e Pavlov iniciam pesquisas na área da adaptação de plantas e animais a objetos celestes não terrestres. Stalin morre. Nikita Khrushchev torna o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista. 1955. Após uma série de testes bem-sucedidos, a União Soviética inicia a vacina P em todo o país. O lançamento da rede Neuro Collective está marcado para segunda-feira, 13 de junho de 1955. Esse será o aniversário de 55 anos de CX-9. Esse é um dos futuros distópicos mais interessantes que eu já vi nos últimos anos. Ele foi anunciado em maio de 2018. É um jogo que parece uma mistura de Bioshock com Wolfstein, Fallout, algumas pitadas de We Have Feel e tem data de lançamento ainda para o final desse ano. Ele é um FPS que se passa na União Soviética, como vocês viram nesse preview de história aí. O seu desenvolvimento é feito pela Manfish, que veio da Rússia, e tem vários elementos e caricaturas da sua terra. Tem até uma câmara de torturas com temas de palhaço. Você vê como é que foi a viagem da galera. Passando entre 1930 e 1960, com a Rússia em vantagem porque estava espalhando o comunismo com sua produção em massa de androides robóticos, Atomic Hats é cercado de confrontos políticos e batalhas muito interessantes, como vocês viram nos trailers. Na pele do Major Nechaev da KGB, com várias armas à disposição e uma louva com poderes mágicos desconhecidos, vamos nos rebelar contra a investida vermelha e enfrentar até cachorro zumbi para ter ideia da viagem. Seguir nosso caminho linear, em uma aventura linear, com alguns finais possíveis, segundo os desenvolvedores. Esse é um dos jogos que já está no meu radar há bastante tempo, desde 2018, para falar a verdade. Se você quer saber mais sobre o jogo, entre no seu site oficial chamado AtomicHare.game. Se você gosta de jogos assim, deixe um like para ajudar o canal. Troque a ideia comigo nos comentários. Se você gosta de notícias e curiosidades games, se inscreva no canal. Um grande abraço, fica com Deus e tchau! AtomicHare! O que é o diabo que está acontecendo? Os robôs estão fora de controle. Eles estão matando todos os que estão. Nós sabemos quem está por isso. Você tem que parar esse nightmare agora. Humanidade está atingida para o sério. Hoje você vai se tornar deslizável. Não acredite. I don't even know who to believe anymore